Um trabalho recente publicado na Fertility Esterility, uma das revistas mais renomadas em fertilidade nos Estados Unidos e no mundo, foi publicado. Esse trabalho falando de 96 mil tratamentos, transferências de embriões congelados e embriões a fresco. Qual que era o endométrio ideal? Vamos ver agora um pouco dos dados que eles apresentaram para que vocês entendam. Qual é a espessura endometrial ideal para você transferir seus embriões? Foram avaliados 43 mil tratamentos com transferência a fresco de óvulos próprios. Isto quer dizer que mulheres que faziam tratamentos de fertilização in vitro com seus próprios óvulos, fertilizaram, no mesmo mês tiveram seus embriões formados e no mesmo ciclo menstrual, ou seja, não esperaram menstruar, não houve congelamento, já foi transferido o embrião. 43 mil ciclos, 43 mil transferências de embriões. Houve também 53 mil transferências de embriões para pacientes que congelaram seus próprios embriões, ou seja, durante um mês fizeram a estimulação, fertilizaram os óvulos, cresceram os embriões e estes embriões foram congelados. Num segundo momento, ou num outro ciclo, foi preparado o endometrio, ou seja, os cuidados desse segundo mês para transferências de embriões congelados, ela focou na estimulação do crescimento do endometrio. Isto quer dizer estimulação do endometrio, ou seja, com qualquer tipo de medicação, via oral, transdérmica, ciclos naturais. Mas o que era o importante? A espessura do endometrio. E é aqui onde houve diferença entre a espessura ideal para ter uma taxa de gravidez ideal, nos congelados foi diferente da espessura necessária ou dos resultados que houve quando a gente estava transferindo os embriões a fresco. Ou seja, naquelas primeiras pacientes que estimularam e transferiram no mesmo mês no endometrio estimulado pelos próprios folículos. A conclusão foi a seguinte, em pacientes que fizeram a transferência a fresco, ou seja, no mesmo ciclo de estimulação, a espessura endometrial até os 10 a 12 milímetros, ou seja, que enquanto estava 7, 8, 9, 10, 11, 12, sempre foi aumentando a taxa de bebês nascidos vivos. Então, maior espessura endometrial, maior chances de gravidez. Será que isto tem relação com a quantidade de folículos? Será que as mulheres que tinham uma maior quantidade de folículos tinham um nível hormonal mais alto e tinham um endometrio maior? E por isso, isto foi essa taxa de gravidez maior? Bom, são discussões que nós vamos ver mais pra frente, provavelmente também com outras publicações. Mas esse foi o resultado obtido para mulheres em transferências em ciclo a fresco. O maior chance de gravidez até os 10 a 12 milímetros. Quando falamos das transferências de embriões congelados, ou seja, foi preparado o útero sem crescimento folicular, ou seja, não estávamos lá focados para fazer a captação dos óvulos, mas sim, só a medida do endometrio era o mais importante. As taxas de gravidez foram melhorando até os 7 milímetros, com as melhores taxas de gravidez entre 7 e 10. O que quer dizer? Que se você tinha um endometrio de 7 milímetros, 8, 9 ou 10 milímetros de espessura do endometrio, a taxa de gravidez estava num patamar igual. Uma paciente com endometrio de 7 tinha a mesma probabilidade de gravidez do que uma com 10. Aqui não houve diferença de taxa de gravidez, diferentemente do que acontecia com as pacientes a fresco, onde quem tinha uma maior espessura endometrial tinha uma maior probabilidade de taxa de gravidez. Esses foram os dados publicados na Fertility Sterility em abril de 2022, falando de espessura endometrial em transferências de embriões a fresco e de embriões congelados. Espero que vocês tenham gostado, nos vemos na próxima. Boa sorte!